. . . . . . . . Tirecafa, top-sexte, 2ª posição, ad-man. Alex, muito bem, um gol! Não foi de um gol! Não foi de um gol! Muito obrigado! Alex, 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 Alex! Onde chega aqui, Greg, Greg! O pessoal faz a abertura, mas Alex bateu para o gol! Alex, na entrada da área do jeito que ele sabe, bateu! Um pouquinho de novo, cruzamento para a área. Alex, domina por cobertura! Gol! Alex de Souza! Alex, 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 Alex! O número do Alex! O bom passe para o Alex, em posição legal, olha o Alex, olha o golaço! Gol! Alex, Alex, fez o quarto no primeiro, ajeitou por cobertura! Que golaço! Gol! Gol! Aí o Joel, ali em frente, trabalha com o Alex! Gol! Vai chegando, pode tentar o tiro direto, golaço! Gol! Gol! Pode acontecer, olha o Alex, chegou por cobertura! Alex, 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 ali em gol, guarda, gol! Gol! Atenção, partiu Alex, na perna esquerda, mandou para o gol! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL